Irei demonstrar a utilização do gravador microboard. Primeiro colocar os jumpers no pino 1 e 2 e colocar o seu microboard no kit. Após executar, após colocar o seu microboard no kit PicGenest, colocar o seu microcontrolador que você está utilizando, no caso eu estou utilizando o Pic16F e colocar a sua placa PicGenest para gravação. Ligar a placa, conectar seu cabo serial e estar utilizando o gravador WinPeak. Lembrando que o WinPeak 800 funciona no sistema operacional do Windows XP. Iremos utilizar o programa WinPeak 800, que serve para estar fazendo a gravação via cabo serial no kit PicGenest. Lembrando que o WinPeak só funciona no Windows XP. Iremos detectar o Pic que estamos utilizando. Após o Pic ser detectado, iremos abrir o arquivo X para estar gravando no microcontrolador. O meu arquivo foi salvo com sucesso. Essa é a forma para estar utilizando o microboard. Decida alguma coisa para manter o exame. Obrigado.